Seque 2 quilos em uma semana com a sopa seca a barriga. Gente, você tem dois médicos que eu admiro demais no Brasil? É o Dr. Dayan Sieber e o Dr. Alay Ribeiro. A receita de hoje é do Dr. Dayan Sieber. Eu simplesmente gostei muito da sopa dele e decidi fazer aqui no nosso canal. Para a sopa vamos usar uma cebola picada, um dente de alho picado, uma colher de chá de pimenta vermelha, eu estou usando essa, uma colher de sopa de óleo de coco, 480 ml de água, duas cenouras cozidas, aqui cozinhamos uma batata doce, mas vamos usar somente 4 rodelas, 2 cm de gengibre picado ou ralado, uma colher de chá de sal marinho ou sal rosa da Himalaia. Aí você pode usar ou bife, ou frango, ou ovos. Eu vou usar 2 ovos. Para começar, no liquidificador vamos colocar 4 rodelas de batata doce e as cenouras. Adicione a água e vamos bater por 1 minuto. Numa panela eu coloquei o óleo de coco. Vamos ligar o fogo. Vou acrescentar o alho e a cebola. Refoguei a cebola junto com o alho no óleo de coco. E é só colocar na panela a mistura do liquidificador, acrescente o gengibre e deixe ferver. O doutor fala no vídeo dele que essa sopa é para você tomar até 18 horas. Se você tomar muito tarde, você não vai conseguir dormir. E ele fala também que você pode fazer em grandes quantidades e pode congelar. Começou a ferver. Se você achar que deve colocar mais água, gente, o gengibre tem que ser ralado, na verdade. Mas como eu tenho certeza que o Ken quer experimentar, eu não coloquei o gengibre ralado. Eu coloquei o picado, mas vocês coloquem o gengibre ralado. Aquescente 1 colher de chá de sal. A pimenta. E agora é só deixar ferver um pouco. E já aproveita esse momento para colocar os ovos. Ou ovos, ou carne vermelha. Com carne moída também ele diz que fica muito bom. Peixe, mas eu quero fazer com ovos. Vamos experimentar para ver como que está a sopa? Gente, a sopa é bom demais na conta. Sopa pronta. Então eu vou pegar aqui os dois ovos e acrescentar aqui na sopa. E ele diz para você não mexer, para deixar desse jeito, né? Que o ovo aí ele vai cozinhar dentro da sopa. Você pode colocar os ovos na panela um pouquinho antes de você desligar, caso você queira. Bom, a sopa desse médico não tem como ficar ruim. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo!